Lembra lá de Jay Pereira, quando eu falei pra você que o tapete da minha mente ia acabar matando a fome do meu bolso Mas com isso eu não esperava que o dinheiro traz várias caminhadas Traz tristeza, traz felicidade, traz solução E essa é a parada O que o Snow Guilherme anda pensando É um enigma, ninguém tá puro É a tropa dos 4M Segunda Kaline, terça no vitrine 20k de bolo, deixa elegante o time Tava de bobeira, hoje não fugi lá lá De bomear o black, pra minha nave decolar A gata bola outro, vagabundo louco Junta e multiplica, ronca muito e vive o dobro Sabe aí DJ, qual que é a fita? Fala quem que manda nessas gata pervertida De golfe, sapão, não sapeia o back Vida de artista, divulgo o Igor Guilherme Nosso bonde investe e por isso ela me clica Vários click-crack sem xílica essa bandida Mal intencionada, ela quer mudar de vida Por isso sentando na pele na minha pica Deixa quem quiser falar Fala, fala, diariamente tipo GTA Conta várias notas Deixa quem quiser falar Fala, fala, diariamente tipo GTA Conta várias notas Segunda Kaline, terça no vitrine 20k de burro, deixa elegante o time Tava de bobeira, hoje não fugi lá lá De bomear o black, pra minha nave decolar A gata bola outro, vagabundo louco Junta e multiplica, ronca muito e vive o dobro Sabe aí DJ, qual que é a fita? Fala quem que manda nessas gata pervertida De golfe, sapão, não sapeia o back Vida de artista, divulgo o Igor Guilherme Nosso bonde investe e por isso ela me clica Vários click-crack sem xílica essa bandida Mal intencionada, ela quer mudar de vida Por isso sentando na pele Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Lembra que quando você pedia as coisas pra Deus E hoje tá tudo na sua mão Lembra, lembra lá Agradece mais Tá ligado? Tem gente passando por situações muito piores E você não tá agradecendo pela sua vida Por mais um dia de vida Por isso que eu vivo intensamente um dia após o outro É a tropa dos 4M Vem e deixa quem quiser Falar, falar Diariamente tipo GTA Conta várias notas Deixa quem quiser Falar, falar Diariamente tipo GTA Conta Quem são essas pessoas? Continua Tchau 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 Obrigado.